Onde se esconde o medo do vazio? Feguras disfarçam os medos contínuos Você não sabe o medo que eu sinto de ele vir partir Onde estava o medo que sinto? Feguras ressoam os medos contínuos Você não sabe o medo que eu sinto de viver partir Onde se esconde o medo vazio? Feguras disfarçam os medos contínuos Você não sabe o medo que eu sinto de ele vir partir Onde estava o medo que eu sinto? Feguras ressoam os medos contínuos Você não sabe o medo que eu sinto de ele vir partir Feguras ressoam os medos contínuos 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 Feguras ressoam as medos contínuos Amém.